A Eletrobras é o sistema que acende o Brasil. Em 1951, a empresa é criada por Getúlio Vargas. O Brasil começa a sair das mãos de empresas estrangeiras que forneciam energia elétrica. De lá para cá, foram investidos na Eletrobras 400 bilhões de reais, com o sangue e o suor dos brasileiros. Anos 90. A desintegração do setor feita pelo PSDB foi o início de um desastre. O preço da energia subiu e as empresas privadas que entraram no mercado não deram conta do pecado. Em 2001, com o governo FHC, o Brasil viveu o maior apagão da história mundial em tempos de paz. Os brasileiros ficaram sem luz por horas todos os dias, passando a usar lamparinas, velas e lampiões em pleno século XXI. O governo do PT criou o programa Luz para Todos e, assim, fortaleceu o que tinha sobrado da Eletrobras, que levou luz para milhões de brasileiros que não tinham acesso a este serviço. Mesmo com a maior seca dos últimos 100 anos, não faltou energia. Se fossem empresas privadas, nada teria sido feito. A energia elétrica é um item básico nas diversas cadeias produtivas, como do bem-estar geral da população, devendo ser gerido de modo integrado e com uma visão que considere os interesses nacionais. Os serviços e instalações de energia elétrica, assim como o aproveitamento energético da água, são públicos. De competência, da União. Países com muitas hidrelétricas, como os Estados Unidos, tratam a questão como de segurança nacional. Lá, o exército toma conta das hidrelétricas. O governo golpista quer justamente entregar para os estrangeiros o que pertence aos brasileiros, por uma mexaria. A Eletrobras custou 400 bilhões de reais e eles querem entregar por 10 bilhões de reais. É uma negociata. Os estrangeiros vão tratar os brasileiros como trouxas. Em qual lugar do mundo o patrimônio público é vendido tão barato assim? Em qual país importante estrangeiros dominam o setor vital para a segurança nacional? O que Temer quer? Substituir um sistema integrado por um conjunto fragmentado de empresas privadas que vai dar lugar a monopólios, com a combinação de preços entre os empresários. A luz vai subir mais de três vezes no bolso do povo. E mais, acabam a eletrificação rural e os programas para levar energia aos pobres, como luz para todos. Temer quer vender a Eletrobras e fazer um verdadeiro apagão nos direitos dos consumidores de energia. E quer entregar a preço de banana uma empresa que nós, brasileiros, construímos e já pagamos. A Eletrobras pertence aos brasileiros e não pode ser privatizada. A Eletrobras pertence aos brasileiros e não pode ser privatizada.